Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão do canal Poetoterapia. Meu nome é Lázaro Ramon e pelos próximos minutos eu vou conduzi-lo em um processo de visualização criativa. Uma técnica que termina por induzi-lo ao estado meditativo através da atenção plena que provoca em uma história contada, onde você é o protagonista. Portanto, evite escutar este áudio enquanto estiver dirigindo ou realizando atividades que envolvam a sua atenção. Para colher os melhores frutos desse exercício, é importante que você separe um momento exclusivamente para si. Um momento para estar consigo mesmo e cuidar do seu desenvolvimento e do seu despertar. Tome alguns minutos e, se possível, prepare seu ambiente da melhor forma que você puder. Encontre a posição mais confortável e medite. Caso queira utilizar este áudio para dormir, prepare sua cama, organize tudo o que estiver pendente e deite-se confortavelmente desligando as luzes. Depois, ajuste o volume e relaxe. Muito bem. Comece tomando algumas inspirações profundas. Concentrando-se na sua respiração. É importante inspirar e expirar relaxadamente. Não tente forçar nada. Apenas permita que o ar flua através do seu corpo, cada vez mais profundamente. A cada número, tome uma inspiração e relaxe cada vez mais. 10. Inspire e relaxe profundamente. 9. Relaxe a parte inferior do corpo, começando pelos pés e pernas. Relaxe mais profundamente o tronco, as costas e o tórax. 11. 10. 11. 20. 18. 19. 22. 22. 22. 23. 22. 2, 1, relaxe os ombros e sinta-os se amortecendo, amolecendo, ficando bem relaxados. 5, inspire e relaxe o pescoço, como em uma onda de relaxamento que sobe dos ombros até a base da cabeça. 6, inspire e relaxe o couro cabeludo completamente, comece a sentir esse relaxamento se espalhar por cada centímetro, como um leve enrugamento na parte posterior da cabeça. 7, relaxe o rosto e toda a micromusculatura facial, solte as pálpebras, sobrancelhas e o maxilar, deixando-o cair levemente. 2, agora inspire e sinta o relaxamento se espalhar pelos órgãos internos, partindo da pele até o interior do seu corpo. 1, relaxe a mente e o coração, sinta suas emoções e seus pensamentos relaxarem e você vai se entregando cada vez mais a esse estado de paz. Zero, completamente relaxado, em serenidade e tranquilidade. Agora é hora de mergulhar dentro de si É hora de se permitir soltar a imaginação É hora de conhecer o seu poder criativo e como utilizá-lo para o seu próprio benefício e cura interior Inicialmente está tudo escuro e nada pode ser visto De repente, uma superfície se solidifica à sua frente Trata-se de uma porta de madeira maciça, ricamente entalhada com desenhos especiais Diga-me, o que está entalhado na porta? Você posiciona sua mão sobre a maçaneta e a gira abrindo a porta Ao abri-la, você se depara com um ambiente muito familiar Trata-se de uma casa muito aconchegante Que você conheceu ou acabou de criar Você se sente muito seguro neste lugar Existe um cheiro muito gostoso no ar De um prato recém preparado e pelo cheiro você já consegue identificar o que é Seus pés parecem andar sozinhos para a cozinha E quando você chega lá, há uma pessoa muito especial te esperando e tirando a refeição do forno Pode ser quem você quiser Um ente querido Um grande amigo Ou mesmo alguém que você idealizou na sua mente O importante é que seja alguém que você goste muito A pessoa dispõe o prato sobre a mesa e te convida a sentar Você ajuda a pôr a mesa e então vocês se sentam para comer Sinta o sabor que permeia o seu paladar E o aroma tão agradável É doce? Salgado ou azedo? O que vocês escolheram de bebida para acompanhar a refeição? Aqui, dedique-se a aproveitar os pequenos detalhes Que no geral, você não notaria em um momento assim Simplesmente Viva Após alguns minutos de conversa descontraída durante a refeição Vocês começam a reorganizar tudo De repente, uma xícara cai no chão e se quebra em vários pedaços A pessoa ao seu lado se põe para buscar uma vassoura Mas você diz que não precisa Você se concentra nos cacos no chão E como se fosse algo totalmente natural Eles começam a se juntar uns aos outros Novamente remontando a xícara Então, você a segura em sua mão Com um pouco mais de concentração Você consegue eliminar algumas das rachaduras residuais no objeto Embora não seja possível eliminar todas Você consegue fazer com que pareçam ter um novo formato Como se fosse parte da xícara E que, inclusive, a deixam mais bonita Com um sorriso no rosto Você entrega a xícara para a pessoa Que está impressionada e muito feliz A pessoa, então, corre rapidamente para um cômodo da casa E traz consigo alguns calçados de caminhada Um casaco e um chapéu Os quais ela também se encontra vestindo Então, a pessoa explica a você Que precisa da sua ajuda Que vocês irão consertar algumas coisas juntos Vocês saem tranquilamente da casa A qual você percebe estar numa zona rural bucólica Afastada da cidade Na frente da casa Há uma pequena trilha que conduz a uma estrada de terra A qual se permeia entre colinas Cobertas de capim e relva Balançando ao vento O sol está baixo E a luz amarelada e cálida Banha todo o ambiente Observe ao redor os detalhes da paisagem Enquanto andam Você sente a brisa agradável Que toca a sua pele Quase como uma carícia Vocês andam por mais algum tempo E mais à frente Sobre o topo de uma colina É possível ver uma construção muito antiga Um arco de pedra quebrado Que parece ter se partido Há muito tempo atrás Ao chegar mais perto Nota-se que o arco Encontra-se sobre uma grande plataforma de pedra Recoberta por músico e poeira A pessoa então se direciona a você Em outro tempo Este portal levava a uma linda cidade antiga No entanto Devido aos acontecimentos trágicos A cidade foi destruída E o portal também Se você puder refazê-lo Assim como fez com a xícara Talvez possamos utilizá-lo novamente Há alguém do outro lado Que precisamos que você conheça Você fica inseguro quanto ao pedido Mas algo dentro de você O faz ter certeza De que é possível fazê-lo Então Você toca a superfície do portal E se concentra em consertá-lo Assim como fez com a xícara É necessário um esforço um pouco maior Porém Instantaneamente As partes caídas do portal Começam a se recompor Flutuando e voltando A sua antiga posição Com mais concentração É possível ver o portal se solidificando E voltando ao seu estado original Quando todas as pedras se encaixam Uma forte luz brota do interior do portal E marcações antigas nas pedras Também começam a brilhar Eliminando todo o musgo E poeira no processo A pessoa ao seu lado Comemora de alegria E você contempla a construção Em atividade novamente Em seguida A pessoa o convida a entrar E ambos entram juntos no portal É como se Uma corrente de energia Percorresse todo o seu corpo Em poucos instantes Já é possível ver o outro lado Uma grande cidade inteira Se estende à sua frente Embora esteja toda partida em ruínas Ainda continua muito bela aos olhos Um sentimento nostálgico preenche você É como se você tivesse pertencido a este lugar É como se Cada pedra pertencesse às suas lembranças E você pudesse reconhecê-las Mesmo que, de fato Nunca estivesse estado ali A pessoa ao seu lado Conduz você pela antiga cidade Você observa a arquitetura E a imponência das construções As ruas As ruas, embora empoeiradas Ainda permanecem firme Há também canais de água elevados por toda a cidade Porém, estão secos Vocês andam até a parte mais alta A leste da cidade Lá, existem as ruínas de um antigo castelo Por trás dele Uma grande montanha Que anteriormente seria símbolo de proteção para os moradores da cidade À frente do castelo Você estranha ao notar a presença de duas pessoas Uma mais velha que você E uma criança brincando e correndo alegremente em meio às pedras A pessoa ao seu lado Pergunta se você os reconhece E então explica Estas pessoas representam duas partes de você Ambas ficaram aqui Quando o portal se quebrou Agora Viemos resgatá-las E levá-las de volta para casa Mas antes Vocês precisam reconstruir este lugar Duas partes de mim Você pergunta Sim A pessoa responde A pessoa mais velha Representa a sua consciência plena A sua parte mais sábia E que sabe exatamente o que deve fazer Ela está presente nas suas decisões mais acertadas E detém uma grande capacidade Para ver as coisas como elas realmente são A criança Embora pareça indefesa É muito forte Ela representa o seu lado inconsciente Que detém todas as memórias E o poder para libertá-las Neste momento Você se aproxima deles E logo a criança vem correndo ao seu encontro Pulando em seu colo E expressando alegria em te ver Em seguida A sua versão mais velha se aproxima Leva um tempo para vocês se conhecerem Se reconectarem Observe esta pessoa Como ela é Realmente parece mais experiente e sábia Veja-se Como gostaria de ser Daqui a alguns anos Neste momento Você nota as antigas portas do castelo Caídas no chão Você anda até lá E com o poder que lhe foi conferido Você as posiciona novamente no local Instantaneamente Algumas paredes e pilares Começam a se reconstruir também Todos juntos Vocês entram no castelo Cada um começa a trabalhar Na reconstrução do local Pedras antigas caídas no chão Voltam às suas antigas posições Enquanto isto Com um gesto A criança move toda a poeira Para fora do castelo Aparentemente Após iniciar o processo O castelo parece continuar Sozinho a sua reconstrução Como um efeito dominó Que começa a se estender Pelo resto da cidade Porém muito lentamente A pessoa mais velha então Conduz todos para fora do castelo Para a rua principal Veja de longe O castelo voltando a ser como era Os vitrais antigos se refazendo E voltando a ter o mesmo brilho No fim da rua principal Há três grandes pilares de rocha sólida Caídos no chão Cada um deles Tem aproximadamente 15 metros As suas bases estão dispostas Ao redor de uma enorme plataforma de mármore Você tenta levantá-los Porém parecem pesados demais Neste momento A criança segura a sua mão Você sente uma enorme quantidade de poder Fluir através de você E juntos Vocês devolvem um a um Os pilares às suas posições originais Quando o terceiro pilar é erguido Um centro de energia se forma Entre os três pilares Uma larga reação em cadeia começa Agora tudo muito mais rapidamente Os pilares Arcos Telhados das casas Começam a se refazer Provocando um turbilhão em todo o ambiente As fileiras de pedras Flutuam migrando novamente Para as suas antigas posições Em poucos minutos A cidade está de pé Um senso de renovação E alegria Pairam no ar Em poucos minutos A cidade está de pé Um senso de renovação E alegria Pairam no ar O seu eu mais velho Então conduz a todos Para o extremo norte da cidade Onde havia a antiga fonte de água Ao pé da montanha Agora Ela se encontra bloqueada Por uma enorme pedra Abaixo da saída principal Há vários poços em cascata Que conectam a fonte Ao sistema de distribuição de água Juntos Você e a criança Tentam erguer a pedra Mas mesmo para os dois Ela parece muito pesada Então O seu eu mais velho Se junta à equipe Também segura sua mão E juntos Vocês conseguem mover a pedra E devolvê-la ao local Onde pertencia Um grande barulho Pode ser ouvido Em poucos instantes A forte corrente de água Límpida e cristalina Rompe do canal na montanha Inundando todos os poços adjacentes Rapidamente Ela percorre as extensões da cidade Ativando fontes e sistemas de irrigação Por todo lugar Ao receber a água Jardins retornam a vida E como num passe de mágica As antigas árvores e gramados Se reconstituem por toda parte Grupos de pássaros Já revooam por todo o local É realmente uma linda cena Ao entardecer A qual todos contemplam juntos Vocês retornam então ao portal E lá Você se surpreende ao ver Várias pessoas passando alegremente por ele Ao verem vocês Elas os agradecem Enquanto retornam para a cidade Seu antigo lar Que agora Está novamente cheio de vida Estas pessoas Representam memórias Felizes do seu passado Veja como a criança interior Está feliz Ao ver tudo isto acontecer Esta cidade Pode ser representada Como as estruturas emocionais E psicológicas Que foram anteriormente Abaladas por situações Que estavam fora do seu controle Agora Você retorna a este lugar Para reconstruí-lo Por completo Perceba o sentimento de libertação E leveza Que o preenche agora Embora Não possamos controlar O fluxo de acontecimentos E no exterior É possível reimaginar O que aquilo representa Para nós internamente É possível dar um novo significado E quanto mais experientes Nos tornamos Quanto mais conhecemos A nós mesmos Mais rápidos somos Em nos redimir conosco Eu não estou dizendo Que é um processo fácil E indolor Algumas cicatrizes Assim como na xícara Não poderão ser apagadas Não dá para mudar O que aconteceu Mas podemos dar a esta situação Um novo significado E dos escombros Reconstruir Um novo castelo Vocês todos então Seguram as mãos Uns dos outros E passo a passo Retornam através do portal Desta vez Juntos Conscientes do poder que tem Ao atravessar o portal Aos poucos E bem lentamente Você vai retornando A realidade Desta vez Eu vou contar De 0 A 10 Quando chegar a 10 Caso você não esteja dormindo Voltará completamente Desperto Do contrário Continuará a manter-se Um sono muito profundo E muito tranquilo Zero Lentamente retornando Um Dois Mais desperto Três Quatro Cinco Seis Reencontrando o ritmo Da sua respiração Sete Oito Retornando Nove E dez E dez Bem-vindo de volta Eu torço Para que você conserve Todos os pensamentos E todos os sentimentos Que forem de paz Sempre que for necessário Retorne Repare Refaça E reconstrua-se Internamente E inteiramente Não importa Quantas vezes Seja necessário Cuide de você E quando as tempestades Vierem Lembre-se Da sensação da criança Segurando em sua mão Lembre de quanta força Existe aí dentro Fique em paz Espera Luz Segura Abertura